E aí pessoal que acompanha o meu canal novidades e apresentações Rapaziada, eu sou o Edir de Souza e eu venho sempre trazendo vídeos falando sempre de carabina de pressão Como vocês já viram em outros vídeos para trás Ou então se você está chegando agora pela primeira vez aqui no meu canal, seja bem-vindo Você está no canal novidades e apresentações E eu sempre venho falando de carabinas de pressão Venho trazendo sempre dicas, algumas informações sobre a carabina de pressão E como usar ou como fazer alguma coisa que eu tentei fazer e deu certo Então eu passo para vocês Beleza pessoal? Hoje rapaziada, eu estou aqui com a Bima 336 como sempre Eu venho sempre fazendo vídeo com ela, igual vocês podem ver que está a Bima 336 E eu sempre venho trazendo dicas sobre essa carabina Eu venho trazendo alguns vídeos aí no canal Como vocês podem dar uma olhada E você que nunca viu meus vídeos ainda, você pode dar uma olhada para trás no canal Que vai ter bastante vídeo falando sobre ela Beleza rapaziada? Hoje eu vim trazer aqui mais uma dica que é muito interessante, muito importante Para você que é o usuário da Bima 336 e também da Bima 338 Beleza pessoal? Rapaziada, é o seguinte Hoje eu quero falar aqui de um assunto Que o pessoal já me abordou e já me falou sobre esse assunto Eu quero mostrar para vocês aqui na prática Porque já teve gente que já falou para mim que é defeito na Bima Que já pediu para mim fazer esse vídeo Se eu já tinha feito esse vídeo Mostrando esse defeito que tem na Bima Está certo rapaziada? Mas eu já quero logo deixar bem claro Que o que eu vou mostrar aqui rapaziada Não é um defeito Até acontece o que eu vou mostrar para vocês Mas não é por defeito É por falta É mau uso É mau uso Melhor dizer assim É mau uso da carabina que acontece isso Está certo rapaziada? Inclusive Essas pessoas que já me falaram isso Eles já até falaram que no manual não tem Só que eu quero dizer para vocês Que no manual tem E que eu vou mostrar para vocês Aonde que está essa informação Beleza pessoal? Porque é tipo assim Aqui está a Bima 336 Como vocês podem ver Essa carabina é muito bacana Essa carabina pessoal E esse problema que eu quero mostrar para vocês Que na verdade não é problema É relacionado aqui ao ferrulho pessoal Rapaziada é o seguinte O pessoal dizem que essa carabina Dispara mesmo estando com a trava de segurança acionada Só que sabe por que isso acontece pessoal? Porque a carabina não está engatilhada E a trava de segurança só funciona Quando a carabina está engatilhada Está certo rapaziada? Então preste atenção aqui No que eu vou mostrar para vocês Pessoal O que o pessoal dizem É que Você puxa aqui a carabina E aí aciona a trava de segurança E quando você levanta Levanta o ferrulho Ela dispara Igual ela disparou e agora Pessoal Isso é uma coisa pessoal Que a gente não pode fazer Não se deve fazer Em hipótese alguma Por que pessoal? Não pode fazer isso Porque a carabina não foi engatilhada Está vendo que a trava de segurança está sonada E ela aconteceu isso Mas por que aconteceu isso? Porque você não engatilhou a carabina No meu caso aqui Eu não engatilhei Por isso que aconteceu Se eu tivesse feito isso aqui Eu escutei o clique Esse clique significa que ela engatilhou Então agora ela não tem mais Eu posso pressionar o gatilho Que pode rebentar o gatilho Porque ela não vai disparar pessoal Porque a trava de segurança está fazendo a função dela E eu armei da forma correta Está certo? Agora se eu puxar e deixar aqui dentro do Ponto de descanso do ferrulho Eu não fiz da forma correta Porque eu não engatilhei Então não se deve fazer isso O ferrulho só pode ser parado dentro da Aqui da parte de De descanso aqui Só se você for tirar o magazine Coisa rápida E não foi engatilhar a carabina Mas você põe aqui Tirou o ferrulho Levantou ele E põe para lá E põe para lá E você volta ele para a posição normal Está certo pessoal? Mas nunca traga ele até aqui E depois levante para cima Que ele vai disparar Se você fizer isso Beleza rapaziada? Então o pessoal já perguntou para mim Já me mandou mensagem Dizendo o seguinte Faz um vídeo e mostra esse defeito Que a BIMA tem Rapaziada Mas isso não é um defeito A realidade A realidade é o seguinte A verdade é que toda carabina Que tem esse tipo de engatilhamento Esse modelo de ferrulho aqui Se você fizer isso vai disparar Qualquer uma delas Não seja só a BIMA não Está certo pessoal? E eles falam que no manual não tem isso Mas eu vou mostrar para vocês Que tem isso sim Esse manual como vocês podem ver Ele tem simplesmente A capa e mais duas folhas no meio Então você simplesmente pode abrir pessoal Uma folha Duas folhas A capa e mais uma folha E essa informação está aqui no meio Aonde está esse desenho Aqui pessoal Esse desenho está indicando A posição Exata Aonde que você Engatilha ela A posição de engatilhamento E também a posição de Descanso do ferrulho Tá certo? Então se você ler Essa informação aqui Você vai ver que Não se deve fazer isso Que eu acabei de fazer E que essas pessoas fizeram E acham que é defeito Mas não é defeito Tá certo pessoal? É mal uso Isso na verdade Isso se chama de mal uso Aí as pessoas acham Que está com problema E que no manual devia Está falando isso E no manual está falando Essa pessoa que não leu o manual E está usando de forma incorreta Então pessoal Essa aqui é mais uma dica Que eu estou deixando aqui para vocês Você que usa Você que é usuário Aqui da Bima 1336 E da 1338 Que na verdade Eu não conheço Outras PCPs Eu já vi em vídeos Aí em canais do YouTube Mas nunca vi pessoalmente Não está pegando nela Para ver como que funciona O sistema de engatilhamento Mas creio eu Que todas elas Que tem o mesmo sistema Que vai ter a mesma coisa Se você puxar o ferrulho E não chegar até o final Não ouvir o clique de engatilhamento E soltar Ele vai efetuar E se tiver chumbo E se tiver chumbo Ali na câmera Ela vai efetuar o disparo Acidentalmente E aí Ninguém sabe para onde vai Esse chumbinho Pode ser que Pegue em alguém Ou em algum animal De estimação E cause um ferimento Então é bom evitar Esse tipo de coisa Para não acontecer isso Aqui no manual Mostra até De quando você coloca O magazine Na carabina Até você engatilhar E até você Efetuar o disparo Então aqui diz Todas as informações Necessárias Para você Usar ela De forma Correta Então Essas pessoas Dizem que Não é Me falaram Que não tinha no ferrulho E que Pediu para me fazer O vídeo Falando desse defeito Mas isso não é um defeito Eu estou trazendo o vídeo Exatamente para mostrar Para vocês Que isso não é um defeito Isso aí é Mal uso da carabina Beleza rapaziada Então essa aqui É mais uma dica Para o nosso canal Se você gostou do vídeo Deixa aquele like Para fortalecer Desde já Eu já quero Agradecer Toda essa rapaziada Bacana que vem Acompanhando meus vídeos A galera que me manda Mensagem Eu agradeço Muito aí Pela confiança De cada um de vocês E alguém aí Que quiser informação Sobre ela Sobre dúvidas Se você tiver Nem só dela Qualquer outra carabina De mola De gazã Também Se você tiver dúvida Pode perguntar também Que eu tenho muito vídeo De carabina de gazã Também aí Para trás No meu canal Tá certo pessoal Então é isso aí Mandar um salve Para o meu amigo Daniel Lá da cidade De Iraí Minas Gerais Forte abraço Para você Meu amigo Caio também Ele não falou O nome da cidade Ele me mandou mensagem No whatsapp Agora há poucos dias O meu amigo Caio E eu não sei Qual cidade que é Esqueci de perguntar Para ele Mas forte abraço Para você também O meu amigo R7 Snipe Do canal R7 Snipe Forte abraço Para você também Oi de Sica Forte abraço Para você também Esses caras aí Um rapaziada Sensacional também Falou rapaziada Então esse Mais um vídeo Aqui para o nosso canal E a gente se vê No próximo vídeo Falou rapaziada Tchau